Muito bem, muito bem, hoje tem uma boneca que, gente, que menina linda, qual é o seu nome? Bianca. Bianca, você tem quantos anos? Dez. Dez, eu tenho certeza que você é modelo? Sou. Ah, sabia, ela tem jeitinho de modelo mesmo, muito bem, mas fala pra gente a verdade, modelo também faz arte, não faz? Faz. Faz muita bagunça? Faz, é. É verdade, né? Claro que faz, todo mundo faz arte, todo mundo faz bagunça, e a nossa arte hoje é um artesanato, então a mamãe pode ficar tranquila em casa, porque a gente vai fazer, olha que bonitinho esse ursinho, gente, muito fofo, né? Aqui na barriguinha dele tá sem foto, né? Tá com tecidinho só, mas você pode colocar uma foto na barriga dele, né? Isso é legal? Legal. Legal, né? E sem contar, ó, dá pra você colocar aqui uma canetinha, né, ou um lápis ali, pra deixar fácil pra anotar recadinhos e bilhetinhos, tá ok? Então, é super fácil de fazer, a gente vai aprender a fazer aqui agora, e essa boneca linda é que vai me ajudar, tá ok? Então, ó, primeiro passo, a gente vai cortar dois retângulos, tá? Mesmo tamanho, direitinho, mas em EVAs diferentes. Esse aqui, ele é bem fininho, e é aquele que parece uma graminha mesmo de verdade, tá vendo, né? E esse aqui de baixo já é um pouco mais grosso, tá? Então, você vai ver, ó, ele é já bem mais grosso. Por quê? Pra ficar como base, tá ok? Então, ó, você vai cortar do mesmo tamanho, direitinho, mas ainda não vai colar. Por quê? Nós temos um segredinho aqui, nós vamos colocar algumas flores na nossa graminha ali no jardim, certo? Certo. E aí, nós vamos prender com arame colorido, tá? Então, esse arame é aquele de artesanato, ó, é super fácil de trabalhar, tá? Você vai enrolar aí usando um lápis como medida, e aí, ó, você vai furar aqui desse jeitinho, tá vendo, ó? Vai deixar um pedacinho aqui pra baixo, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, ó, tá tudo enroladinho aqui, pequenininho. Eu vou pegar uma pontinha, e vou colocar aqui, no caso, três dessas molinhas, tá? Vou furar aqui assim também, e aí depois que você colocar as três molinhas, aí sim você pode colar, tá? A sua base direitinho, então, ó, colei aqui as três molinhas, correto? Correto. Agora nós vamos pegar cola, tá? Cola de contato aí, própria pra EVA, e aí nós vamos passar, ó, vou passar algumas gotinhas dessa colinha, tá? Passar algumas gotinhas em volta do retângulo, e aí a gente vai colar aqui um em cima do outro. Aí é só apertar bem, tá? Assim que secar, né, não vai sair mais de jeito nenhum, porque é uma cola especial aqui pra EVA, então vai ficar desse jeitinho montadinho, tá ok? Agora aqui em cima a gente já pode colar as flores, ó, então eu vou virar um pouquinho aqui, tá? O araminho, as pontinhas, pra colar as flores aqui em cima, tá bom? Então eu vou pegar, passar um pouquinho de cola atrás da florzinha que eu fiz de EVA também, e vou colar com uma folhinha. Então, ó, você vai apertar bem, aperta bem, e ela vai ficar coladinha. Legal, né? Legal. É fácil. Quer tentar fazer uma? Vem cá. Vou deixar você fazer uma aqui, tá? Você vai passar a cola aqui na florzinha, assim. Aí agora é só pegar a florzinha e colar com a folhinha aqui atrás. Aí você aperta bem. Isso, aperta. Aí, vamos ver se colou? Tem que apertar mais, porque o arame tá no meio. Aí, vamos ver? Ó, viu só? Não é fácil? Fácil. Então, ó, super tranquilo, né? E aí você vai fazer quantas flores você quiser. Aqui no caso a gente tá colocando só três pra enfeitar. E ali, pra prender a sua canetinha ou lápis, tá? A gente tem um outro segredinho, um truque. Sabe novelo de linha, né? Ó, linha de costura. Tá aqui dentro, ó, a base, né? Da nossa linha de costura. Você vai pegar o EVA da mesma estampinha aqui, de grama, tá? E aí você vai forrar direitinho. Depois que forrar bonitinho, você vem, cola aqui. Tá ok? E aí já vai ficar aqui o suporte pra colocar a sua canetinha. Agora, pra fazer o urso, é super simples. Você vai fazer o corpinho do ursinho em pé, tá? Então, você vai fazer bonitinho a sombrinha do rosto, tudo direitinho. E vai cortar um círculo aqui na barriga, que é pra colocar a sua fotografia, tá? Mas aí, né, pra ela poder parar, você vai cortar como se fosse um bolsinho, tá vendo? E você vai deixar essa parte retinha aqui, sem cola. Vai passar cola somente nas laterais e na parte de baixo. Então, ó, eu vou passar aqui desse jeitinho assim, ó. Só, bem na pontinha, né? Se não, imagina só, fecha tudo, não tem como colocar a fotografia, né? Então, ó, vou pegar e vou prender aqui direitinho no meu ursinho. Tá? Deixei até sobrando aqui, ó, um pedacinho, que é pra ficar mais fácil pra colocar a foto. Mas se você quiser, pode fazer até um pouco mais alto. Tá ok? Então, o ursinho tá assim, simples. Aí é só você enfeitar. Aí pra enfeitar, por exemplo, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui e vou fazer o rostinho dele combinando aqui com a mesma estampinha, tá? É claro que aí tem que passar a cola direitinho em todo o tecidinho pra ficar bonitinho. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Você cola direitinho. Aí cola aqui nas patinhas também, aí ele vai ficar igual esse ursinho aqui. E aí o segredinho aqui na parte de trás, ó, pra ele parar em pé, é um palitinho. Então você vai pegar um palitinho de churrasco, mais um pedacinho de EVA na mesma cor do ursinho, tá? Cola, ó, e já espeta o ursinho ali no EVA mais grosso, né? Então ele vai ficar paradinho assim em pé. E aí é claro que você pode fazer mais ursinhos se você quiser também, tá? Pode fazer pequenininhos aí pra colocar tudo pertinho, como se fosse a mamãe e os filhinhos, tá? Os filhotinhos, certo? Então essa é a nossa dica de cantinho da arte de hoje. Um porta-retrato que também serve como porta-caneta, né? Pra você ficar aí sempre com a canetinha na mão pra anotar todos os recadinhos, anotar tudo direitinho, não é mesmo? É. Gostou da nossa dica de hoje? Gostei. Linda, né, gente? Você é de lá da Originale também, não é não? Sou. É, então um beijo pras meninas da Originale, né? Um beijo pra Ju, pra Tânia e pra toda a galerinha linda de lá que eu adoro demais. Tá aí, gente, bonequinha linda. E, ó, quem quiser ver mais dicas de arte, pode entrar lá no site da Rede Vida, é redevida.com.br que tem vários vídeos, dá pra fazer muita bagunça em casa, não é mesmo? É. A carinha dela, ela já gostou, é. 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 É.